Quem nunca pegou uma pedra, guardou ela no bolso e levou ela pra casa? Na marioia das vezes elas prendem a sua atenção pelos formatos e cores. Minerais, quartzo, cristais. E muitas vão além de serem somente pedaços de rocha. Pedras, 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 pedras. Eu me lembro da febre do ouro, mas a febre das pedras é igual. Para chegar nisso existe um processo de milhares de anos. E começa com o contato do magma, que está lá no interior da Terra, com os elementos químicos que estão no ar e na água. São transformações químicas e físicas. Uma outra curiosidade é como as moléculas se unem para constituir esses cristais, formando um desenho geométrico. É a chamada geometria sagrada, que envolve todo o universo. Um exemplo são os cristais de gelo. A gente não consegue ver, porque está lá no micro. Mas é incrível essa formação. E tudo tem a ver com a formação química dessas moléculas, tanto no micro quanto no macro. Por isso eu começo uma série que desperta essa curiosidade e vai mexer também lá no fundo com a gente. Para isso eu fui num lugar muito especial, que aos poucos eu vou diluindo ele no meio da série. Ela tem até uma cama de cristais, é muito legal. E a pedra que eu começo, ou cristal, é muito conhecida aqui no Brasil. Aliás, tem muito no Brasil. E muita gente de fora vem para cá buscando ela. O cristal não é só beleza. O cristal é muito mais do que isso. Ele tem uma energia e uma energia de perfeição. E nós temos muitos tipos de cristais diferentes, mas ele é uma perfeição e ele transmite essa perfeição para a gente. Tudo no universo se equilibra. Tudo, tudo, tudo. É a prática de visitar um ente querido doente, um amigo. É para que você leve a sua energia de saúde para essa pessoa. E essa pessoa entra em equilíbrio na saúde dela. Então, tudo na vida, tudo na nossa vida física, material, entra em equilíbrio. E os cristais, como eles têm essa energia de perfeição, eles acabam transmitindo essa energia de perfeição para a gente. É uma vibração. E a gente capta isso absorvendo essa energia e trazendo a perfeição para o nosso sistema. Então, por exemplo, a ametista é uma pedra, um quartzo, que pela cor dela, violeta, roxo, ela traz equilíbrio, limpeza, purificação, centramento, proteção, guarda. Ela já foi, antigamente, símbolo de castidade dos padres usarem anel com ametista para simbolizar castidade. Então, é uma pedra que tem um poder de cura muito grande. E pela cor dela, roxa, ela traz a transmutação. Ela prima pela transmutação. E essa transmutação é tudo o que a gente precisa nessa encarnação. A gente precisa transmutar as nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas frustrações, insatisfações e desequilíbrios que a gente traz nos nossos corpos sutis. Então, a ametista ajuda muito nesse sentido. Ela é uma clave. Ela é uma clave. Antigamente, os magos, as curandeiras, os curandeiros, eles usavam sempre uma pedra, porque essa pedra potencializa aquilo que está dentro do nosso coração. A nossa intenção. Eu uso essa clave aqui, porque eu me sinto recebendo dela a cura, o centramento, a paz interior, uma mente mais clara. Ela me traz isso, principalmente quando eu estou falando. Então, eu gosto de estar aqui com ela. Para mim, ela traz essa energia. E uma coisa muito curiosa, eu compro muitos cristais. Aqui tem muitos cristais. E uma vez eu fui na loja, terminei de fazer a minha compra. E eu sempre levo meu filho ou outras pessoas comigo. E eu estava esperando eles terminarem as compras deles. Então, eu entrei na loja e vi uma pedra a mais. Era uma capela de ametista, grandona. Como se fosse uma caverninha. E eu falei, nossa, essa pedra vai para o Asha. Porque eu sinto isso dos cristais. Eu falei, essa pedra vai para o Asha. Mas o dono não estava lá. E eu já tinha feito a minha compra, já tinha feito a negociação, o pagamento. E eu queria perguntar se eu podia deixar esse pagamento um pouco mais para frente. Mas ele não voltou mais para a loja. Ele saiu e não voltou mais para a loja. Então, quando eu fui embora, eles estavam embalando para um estrangeiro que tinha comprado um lote muito grande de cristais. E essa pedra foi para a fábrica junto com esse lote que o moço tinha comprado. E eu não sabia. Então, eu fui viajar. Passei um mês na Europa, trabalhando. E quando a gente voltou, eu falei para o Tchandra, eu vou atrás daquele cristal. Quando eu cheguei na loja, os vendedores me falaram que a pedra tinha ido para a compra desse moço. E chegando lá na hora de embalar, porque vai tudo por container, estava indo tudo para o Japão. O moço que tinha comprado falou, essa não. E aí um cutucou o outro e falou, é a pedra da Surya, é a pedra da Surya. E um mês depois, quando eu voltei na loja, ele falou, a sua pedra está na fábrica. E eu falei, minha pedra? Mas como é que você sabe qual é a minha pedra? E ele explicou. Assim mesmo eu duvidei. E eu falei, não, mas será que você está falando da minha pedra mesmo? Ele falou, estou, estou falando. E aí eles foram buscar a pedra e quando eu vi, era a minha pedra mesmo. E ela está aqui em uma das camas de cristais. Então, a função do elemental que acompanha o cristal, que é um espírito da natureza, que acompanha os cristais, é a comunicação diretamente comigo. Por isso que eu sei qual cristal que eu compro que é meu, qual que é para a Sagrada Cura, qual que é para as camas de cristais, qual que é para o círculo de cristais e qual que é para a venda aqui, que eu só vou ser uma ponte dele. Então, esses elementais, eles entram em contato comigo porque eu permito. Eles podem entrar em contato com todo mundo que quiser e que permitir. É uma ligação de amor mesmo, de muita confiança. O cristal, ele te escolhe. Não é você que escolhe o cristal. O cristal te escolhe. Porque aquele elemental está lendo a sua energia, está sabendo quem você é, além de personalidade, ele está entendendo a sua energia e ele sabe se ele pode atuar em benefício seu ou não. Então, ele vai te sinalizar. E é dessa forma. Eu, muitas vezes, vou na loja, me encanto com alguns cristais, mas eu sei que não são para vir para cá. Eu me encantei com a beleza deles. Mas aquele elemental não está disposto a trabalhar aqui. Então, eu abençoo e falo, vai para onde você tem que ir. Vai com Deus, você tem uma beleza infinita. Eu realmente achei você muito bonito, mas eu não posso levar você. Porque você não é para trabalhar no Asha. É doar a sua energia aqui no Asha. Então, eu só compro os cristais para cá quando eu sinto que eles são daqui. Que eles vão fazer parte daqui dessa cura. É a mesma coisa que esses cristais da Sagrada Cura. Não tem explicação. Eu olho para eles e eu sei que é da Sagrada Cura ou não. E são cristais muito especiais porque eles fazem parte de um círculo que me dá um oráculo. E esse oráculo eu consigo ler como autoconhecimento para as pessoas. E é incrível isso. Eles me dizem algo sobre as pessoas. É incrível. Eu me abro para a divina cura Eu me abro para a transformação Eu me abro, pois sou filho e digno De receber esta benção Eu me abro para a divina cura Eu me abro para a transformação Eu me abro, pois sou filho e digno De receber esta benção É com a imensa alegria Que me fico no coração Que bom que vocês ficaram até o final. No próximo capítulo a gente vai falar dos cristais de rocha. Eles são mais tradicionais, mas tem muita história envolvida. Também muita energia, porque eles acabam refletindo todas as cores do arco-íris. Então não perca, na próxima semana Toda semana tem um capítulo aqui Continuo com a gastronomia Eu tenho um arquivo gigantesco, apesar da pandemia Eu tenho um arquivo guardado comigo E agora eu estou em casa Mas eu consigo acessar esses arquivos, editar Então eu tenho coisas preciosas aqui De viagens e tudo mais Sempre com conteúdo para alimentar o corpo A mente e a alma A mente e a alma A mente e a alma